O Cortexo Límbico Na superfície medial do cérebro dos mamíferos, o sistema límbico é a unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais. É uma região constituída de neurônios, células que formam uma massa cinzenta denominada de lobo límbico. Originou-se a partir da emergência dos mamíferos mais antigos. Através do sistema nervoso autônomo, ele comanda certos comportamentos necessários à sobrevivência de todos os mamíferos, interferindo positiva ou negativamente no funcionamento visceral e na regulamentação metabólica de todo o organismo. O termo límbico corresponde a um adjetivo que dá o valor de relativo ou pertencente ao limbo, ou seja, remete para o conceito de margem. O sistema límbico compreende todas as estruturas cerebrais que estejam relacionadas, principalmente, com comportamentos emocionais e sexuais, aprendizagem, memória, motivação, mas também com algumas respostas homeostáticas. Resumindo, a sua principal função será a integração de informações sensitivo-sensoriais com o estado psíquico interno, onde é atribuído um conteúdo afetivo a esses estímulos. A informação é registada e relacionada com as memórias pré-existentes, o que leva à produção de uma resposta emocional adequada, consciente e, ou vegetativa. Estas formações podem dividir-se em componentes corticais e componentes subcorticais, estando associadas a esta região cerebral um conjunto de estruturas que, contribuem para a execução das funções deste sistema. Enumerando os componentes corticais pertencentes ao sistema límbico podemos observar o hipocampo e o lobo límbico de broca. Nos componentes subcorticais é possível diferenciar as amígdalas, núcleos amigdalinos, a área cetal, os corpos mamilares, os núcleos anteriores do tálamo, os núcleos abnulares e os núcleos acúmbens. Os componentes cerebrais associados ao sistema límbico são o tronco cerebral, o hipotálamo, o tálamo, a área pré-frontal e o rinicéfalo. O sistema olfativo apresenta uma relação importante com o sistema límbico, pois os impulsos olfativos projetam-se diretamente para a área cortical, córtex olfativo, sem passagem prévia no tálamo. O córtex olfativo divide-se em primário e em secundário, sendo que ambos apresentam estruturas pertencentes ao sistema límbico. As células olfativas correspondem às células receitoras que se encontram na mucosa nasal, mancha nasal. Estas células são neurónios sensitivos bipolares, com uma extremidade apical que contacta com o espaço olfativo das fossas nasais e que apresenta cílios que funcionam como quimio-receitores específicos para determinados odores. A extremidade contralateral apresenta-se sob a forma de um assónio milinizado que se junta às extremidades das células receitoras adjacentes e origina os filetes que atravessam a lâmina crivosa do itmoide, o nervo olfativo que acaba por alcançar a face inferior do bulbo olfativo. O bulbo olfativo constitui a principal estação retransmissora da via olfativa. Localiza-se sobre a lâmina crivosa do itmoide e podemos observá-lo na face inferior, orbitária do lobo frontal. A alegria, tristeza, meto, prazer e raiva são exemplos do fenômeno da emoção. Para seu estudo, costuma-se distinguir um componente central, subjetivo, e um componente periférico, o comportamento emocional. O componente periférico é a maneira como a emoção se expressa e envolve padrões de atividade motora, somática e visceral, que são característicos de cada tipo de emoção e de cada espécie. Assim por exemplo, a raiva manifesta-se de maneira muito diferente no homem ou no gato. A alegria no homem se expressa pelo riso, no cachorro pelo abanar da cauda. O choro é uma expressão da tristeza, característica do homem, a distinção entre o componente interno, subjetivo, e o componente externo, expressivo da emoção. Ela fica mais clara se lembrarmos que um bom ator pode simular perfeitamente todos os padrões motores ligados à expressão de determinada emoção, sem que sinta emoção nenhuma. Durante muito tempo acreditou-se que os fenômenos emocionais estariam na dependência de todo o cérebro. Sabe-se hoje que as áreas relacionadas com os processos emocionais ocupam territórios bastante grandes do encéfalo, destacando-se entre elas o hipotálamo, a área pré-frontal e o sistema límbico. O interessante é que a maioria dessas áreas está relacionada também com a motivação, em especial com os processos motivacionais primários, ou seja, aqueles estados de necessidade ou de desejo essenciais à sobrevivência da espécie ou do indivíduo, tais como fome, sede e sexo. Por outro lado, as áreas encefálicas ligadas ao comportamento emocional também controlam o sistema nervoso autônomo, o que é fácil de entender, tendo em vista a importância da participação desse sistema na expressão das emoções. Música 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 Música